Olhem o que Deus fez na vida desse humilde pai Transformou a sua vida do dia para a noite Deus preparou um serviço pra você e um serviço pra ela Acompanhe até o final, esse vídeo vai te surpreender E é o seguinte família, agora a gente tá aqui no mercado A gente vai contar algumas coisinhas pra tá abençoando essa família E acompanhem galera, que é um vídeo muito especial Ele tem uma novidade pra contar pra gente Eu creio que vocês vão ficar muito felizes Então acompanhem E aí E aí E aí E aí E aí Fala Paz Graças a Deus Olha o menino aí Paz Tá bom? Tá bom Bom de beleza? Fala Paz Graças a Deus Graças a Deus Agora nós vamos acabar com essa tristeza Graças a Deus Deus faz o melhor que a gente espera Mostrando histórias Deus saiba Deus saiba Tudo no tempo de Deus Certinho Tudo no tempo de Deus Que bacana hein Ficamos muito felizes aí E você viu as mensagens da Positiva? Vi E aí Bastante pessoas mandam mensagens E aí Que Deus te abençoe Que Deus também ilumine nós nessa vida nossa Amém Dá um abração aí Está meio sujo aqui. Não tem problema não. Isso! Você ficou feliz? Parabéns, você é um guerreiro. Não desanima nunca. Creio que Deus vai realizar o desenho com seu coração também. Seu irmãozinho também. Tudo que você deseja. Deus vai cumprir. E o que o pai vai fazer para ele? Vai fazer para nós? Meu pai vai fazer churrasco. Churrasco para ele. Que benção. Vai chamar nós não? Tem que chamar. Não é churrasco, não sei. Então beleza. Como é o seu nome? Meu nome é Kailani. E o seu? Sibeli. Essa é a mãe da família aqui. A mãe guerreira que eu fiquei sabendo. Que benção. Deus preparou algumas roupinhas para vocês. Simples, mas de coração. A cabeça para vocês. Fiquei muito feliz com a novidade. De Deus ter preparado um trabalho para eles. Tomou um emprego. Estava muito desesperado. É difícil. Nós nunca acatamos reciclagem. Mas quando precisa a gente tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Não tem outro jeito. Parabéns viu. É um trabalho muito digno. A gente valoriza muito esse trabalho. Sim. É. E é isso. Vocês passaram uma dificuldade. Hoje. Graças a Deus. Deus está aparecendo. Está melhorando as coisas. Graças a Deus. Eu creio que vai dar tudo certo na vida de vocês aí. O que Deus tem para vocês é algo maravilhoso. Para aquele que persiste. Para aquele que luta. Para aquele que acredite em Deus. E que se esforça né. Claro. Deus tem o melhor para a gente. Eu fiquei muito feliz em conhecer vocês aí. Tudo de bom. E a gente vai conversando aí no WhatsApp. Eu quero saber mais novidades aí. Sim. Tá bom. Tudo bem. E é o seguinte aí. Não ficou por aí. Deus preparou um serviço para você. E um serviço para ela. Isso. Serviço para ela. Com a graça de bom Deus. A semana que vem né filha. Você também está trabalhando né. Quando você vai trabalhar. Na academia. Quando vieram. Que bacana hein. Quero saber. Com a graça de Deus. Aquele dia lá. Tudo aquilo que a gente achava que nada ia acontecer no fim. E Deus mudou a vida da gente da água para o vinho. Foi da água para o vinho mesmo. Não disse. Então graças a Deus. Todo mundo desempregado em casa. E graças a Deus. O pai é filho empregado. Graças a Deus. A filha que você disse que né. Trabalhou bastante. Pagou né. Objetivos. É. Agora vai usar a faculdade. Vou fazer de nutrição. E quem vai pagar agora? O pai vai pagar. Porque o pai tem trabalho agora. Vou pagar. Paguei o objetivo. Vou pagar a faculdade dela agora. Amém. Deus abençoe. Ficou mais feliz ainda. Graças a Deus. Vou pagar sim mesmo. Que Deus abençoe ainda mais as portas para vocês que vocês merecem. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Então é isso galera. Vamos encerrar esse vídeo com essa família linda. Com mais essa vitória né meu querido. Graças a Deus né. Às vezes a gente desanima. Desanima aqui. Eu tenho fé em Deus. Muita fé em Deus. Vai ter que desanima. É verdade. Calma aí. Tudo na hora certa. É o seu lugar certo né. Agora tá firme. Graças a Deus né. Agora com a contratação. Pra você ver. Metalúrgica. Eu nunca trabalhei em metalúrgica. Não vou imaginar que eu ia entrar na metalúrgica. Você entendeu? Agora Deus. E hoje né. Primeiro há 42 anos. Eu sempre trabalhei. Pra você. Motorista. Jardinagem. Manutenção. Bar. Mercado. Metalúrgica. Não passava pra minha cabeça que Deus tava dando essa oportunidade pra mim. É. Deus faz o melhor que a gente espera né. E pra você também né. Que tá assistindo esse vídeo. Às vezes tá meio desanimado. Meio cabisbaixo. Passando muita dificuldade. Prova. Não desanime né. Que eu creio que Deus também vai fazer uma obra na sua vida. Como fez na vida dessa família aqui. Deus pode tá mudando seu cativeiro. Do dia pra noite. Tá passando uma dificuldade. É. Deus vem. Faz a obra. A gente ficou muito feliz aí. E. Espero também que vocês tenham gostado do vídeo. Né. Dessa novidade aí. Acompanhe. Eu creio que Deus vai fazer mais. Mais coisas na vida de vocês aí. A gente vai tá por dentro aí do assunto. Tá bom? Deus abençoe. Você também viu. Valeu. Tchau meu querido. Deus abençoe. Esse é menino de ouro. Esse aqui também. Deus abençoe. Tchau tchau viu. Foi um prazer. Deus abençoe. Deus abençoe. E fique todo mundo com Deus. Amém. Com Deus também. Amém. E é isso galera. Deixa muito like. Comentário. Número. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau